Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João e eu vim gravar um vídeo muito especial hoje. Aqui está fazendo muito calor, por isso eu vou ir na sorveteria para tomar um sorvete. Vão comigo? Chegamos na sorveteria. Olá João, qual será o seu pedido hoje? Hum, hoje eu vou querer um sorvete de morango com maracujá e uma cobertura especial. Tá bem, pode deixar João, já vou preparar o seu sorvete. E então pessoal, vamos começar pegando a massa de morango, vamos abrir o pote, pegar aqui com a colher. Prontinho, agora é só colocar dentro da casquinha. Vamos apertar um pouquinho. Agora vamos deixar o pote de morango aqui e pegar o pote de maracujá. Agora com a colher vamos tirar mais um pouco do sorvete E colocar na casquinha, em cima do sabor de morango. Vamos apertar bem para o sorvete não derreter. Agora vamos fazer a cobertura. É só encaixar aqui a casquinha. Vamos guardar os potes aqui do lado. Agora eu peguei um sabor de cobertura, framboesa. Eu acho que vai combinar, hein? Vamos colocar aqui na máquina de sorvete. Colocar a tampinha. E apertar muito bem. Olha só, já começou a sair a nossa cobertura. Pronto. Agora vamos retirar a casquinha. Uau! Ficou muito colorido. Eu acho que o João vai gostar. E vocês, o que que acham? Hum, ficou bem legal o sorvete, mas... Está faltando alguma coisa, vocês não acham? Vamos fazer um morango para colocar em cima. A gente pega um pouquinho de vermelho e coloca aqui no molde. Agora é só apertar. E pronto! Ficou parecendo um morango muito fofinho. Vamos colocar em cima da cobertura. Agora vamos ver aqui do outro lado. Hum, qual será que podemos fazer? Uma estrela! Pegamos mais um pouco de massinha para fazer a nossa estrela. Vamos colocar aqui no molde e tirar um pouco do excesso. Agora vamos apertar bem e retirar do molde. Uau! Olha como ficou linda a nossa estrela! Vamos colocar aqui do lado do morango para enfeitar o nosso sorvete. E está pronto! Vamos levar até o João. Aqui está o seu sorvete, João. Espero que goste. Hum, parece delicioso! Nossa, João! Você comeu todo o sorvete? Sim! Estava muito bom o sorvete. Ai! De repente me deu uma dor no dente. Eu acho que vou ir na dentista ver o que está acontecendo. Olá, doutora! Olá, João! Quanto tempo você não aparece aqui no consultório? Qual o motivo da sua visita hoje? É... Faz bastante tempo que eu não apareço mesmo, mas é porque eu não gosto muito de vir na dentista. Mas hoje eu tive que vir porque eu estou com uma dor no dente terrível. Me ajuda, doutora! Hum, uma dor no dente? Tá bem! Vamos dar uma olhada. Abre a boca bem grande. Ah, assim tá bom? Sim, João! Assim está bom! Vamos dar uma olhada. Hum, estou vendo algumas sujeirinhas aqui nos seus dentes. Elas são amarelo e rosa. Ah, doutora, é que eu estava tomando um sorvete. Hoje o dia está muito grande. Hum, um sorvete é muito bom para nos refrescar. Mas sempre que você comer doce, você precisa escovar os seus dentes depois para tirar toda a sujeirinha que fica. O que é isso? Uma carie no seu dente, João! Ah, sério, doutora? Sim, e ela está muito grande. Oh, por isso então que estava me doendo o dente. Mas eu não vou precisar arrancar, né, doutora? Hum, eu vou ter que dar uma olhada melhor. Mas primeiro, vamos fazer uma limpeza na sua boca e retirar todas essas sujeiras. Vou pegar a minha pinça. Vamos começar removendo as sujeiras da parte de baixo. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Aqui mais uma. Hum, essa está difícil. Ficou um pouquinho ainda no seu dente. Removemos outra. Agora vamos para a parte de cima da boca. Hum, essa sujeira aqui também está muito difícil de tirar. Acho que grudou no seu dente, João. Ah, é mesmo, doutora. Mas vai sair, né? Vai, vai sim. Talvez nós tenhamos que consertar um pouquinho com massa. Mas não tem problema. Tudo bem, então. Olha, aqui no seu dente de cima eu achei uma sujeira mais profunda. Vou ter que raspar um pouquinho. E agora, o último dente e já tiramos a sujeira também. Deixa eu tentar tirar esse pedaço que ficou. Esse daqui também eu vou tentar remover mais um pouco. Pronto. Agora, vou passar o fio dental os seus dentes. Você costuma passar fio dental, João? Ah, doutora. Eu não costumo, não. Porque demora muito para passar fio dental. Mas é muito importante, João, você usar o fio dental. Porque quando nós não usamos o fio dental, algumas sujeirinhas bem pequenininhas podem ficar no meio dos nossos dentes. E acabam causando as cares. Assim como essa que está no seu dente. Sério, doutora? Eu não sabia disso. A partir de agora, eu vou começar a usar fio dental todos os dias. Isso mesmo. Muito bem. Já estou quase terminando de passar o fio dental nos seus dentes. Prontinho. Agora, vamos para a parte da escovação. Vou pegar a escova de dentes laranja e colocar a pasta de dentes azul escuro. Agora, vamos apertar para sair mais pasta e começar a escovar. Primeiro que os dentes de baixo. Agora, os dentes de cima. Prontinho. Agora, deixa eu dar uma olhada nesse dente com o carie. Hum! Está muito feia a situação. É, João. Não vai ter jeito. Vamos ter que remover o seu dente. Ai, doutora. Mas vai doer. Não, não se preocupe com isso. Eu vou colocar uma anestesia e você não vai sentir nadinha. Vamos aplicar a anestesia aqui do lado. Agora, aqui nesse dente e nesse outro dente. João, você vai ouvir um barulho, mas não se preocupe que não vai doer. Com a broca, vou retirar um pedaço desse dente para ficar mais fácil de sair. Agora, o dente detrás também. Uhum! Agora, vamos usar a pinça para retirar o dente. É só puxar um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Já removi o seu dente. Ué, doutora. Mas eu vou ficar sem dente? Não, não se preocupe. Nós vamos fazer um dente novo para você. Para isso, eu vou usar esse molde. Vamos usar os dois dentes de trás. Agora, peguei um pedaço de massinha branca para fazer os moldes dos dentes novos. Vamos dividir no meio e começar com o último dente. É só apertar bem... Uhum! Mais um pedacinho, colocar no dente da frente. E agora, vamos completar aqui em cima. Apertando bastante para ficar no formato correto. Mais uma ajeitadinha. Pronto. Agora, vamos retirar daqui do molde. Com muito cuidado. Olha! ficaram branquinhos. Vamos encaixar no lugar correto agora. Prontinho, João. Seus dentes novos ficaram lindos. Sério, doutora? Quero muito ver como ficou o meu sorriso. Já, já você vai ver, João. Mas primeiro, deixa eu terminar de tirar essas sujeirinhas que insistiram em ficar no seu dente. aqui nesse dente de cima tem bastante ainda, mas com a minha espátula eu vou raspar ela. Hum, mais um pouquinho. Deixa eu tirar essa sujeirinha que está no seu dente de baixo também. Agora, vou pegar a pinça para retirar essa parte que raspamos. Pronto. Como ficou um buraquinho no seu dente, nós vamos ter que completar com uma massinha. como assim um buraco no meu dente, doutora? Eu não vou mais poder comer? Não! João, você vai poder comer sim. Nós vamos colocar uma massinha que vai tapar esse buraquinho que ficou no seu dente. Está vendo só? Por isso que nós não podemos ficar sem escovar os dentes e sem passar o fio dental. para que não tenhamos que ficar fazendo buraquinho nos dentes e completando com massinha. Ah, eu entendi, doutora. Agora, eu vou cuidar muito melhor dos meus dentes. Escovar todos os dias e também depois que comer os doces. Muito bem, João. Precisamos cuidar muito bem da saúde dos nossos dentes. Vou ter que arrumar um pouquinho esse buraco no dente do João com a nossa broca. Pronto, já arrumamos o buraquinho. Agora, vamos pegar a massinha e colocar aqui. Dar uma empurradinha. Um ajuste final. Pronto. Esse dente já deu. Mas aqui em cima estou vendo mais algumas sujeirinhas verdes. Provavelmente uma carie pequenininha que está querendo ficar grande. Mas nós vamos retirar ela antes que isso aconteça. Vamos pegar a espátula e raspar aqui o pedacinho onde tem carie. esse daqui foi grande vou ter que tirar com a nossa pinça. Agora vou retirar as outras sujeirinhas também. Agora vamos usar a broca novamente para ajustar esses outros buraquinhos. prontos. Vamos pegar mais um pouco de massinha para preencher os espaços. Aqui está a nossa massinha. Vamos fazer uma bolinha. agora com a nossa pinça vamos pegar e colocar no buraquinho. vamos apertar um pouquinho para ficar no lugar e não soltar. Agora aqui estão as outras três bolinhas de massinha para completarmos os outros buraquinhos. Vamos deixar aqui na mesa. agora pegamos a primeira e colocamos nesse buraquinho aqui bem debaixo. Vamos apertar com a espátula. agora vamos pegar a segunda massinha e colocar neste outro buraquinho de baixo. Vamos empurrar e ajeitar com a nossa espátula novamente. Doutora vai demorar muito ou já está terminando? Já está terminando João fique tranquilo. Agora só vou colocar a última massinha no lugar está quase prontinho seus dentes estão novinhos em folha e bem limpinhos. Uau obrigado doutora estou me sentindo muito melhor e a dor passou. Que bom João agora você aprendeu a importância de cuidar dos dentes não é mesmo? Sim aprendi sim e o pessoal que está assistindo o vídeo aprendeu também. Então agora você deve cuidar muito bem dos seus dentes. tá bem doutora tá bem doutora obrigada vocês aprenderam pessoal a importância de escovar e cuidar muito bem dos dentes? Então é isso se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui se inscreve no canal para acompanhar mais aventuras com a gente isso mesmo João se inscrevam no nosso canal já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você gostou compartilha para todos os seus amigos tchau tchau pessoal que Jesus te abençoe